No último sábado, foi realizado um jogo festivo no estádio do Alfenense Futebol Clube entre os veteranos, campeões de 1980, do Campeonato Mineiro Segunda Divisão, contra o atual time do AFC. Apesar de não terem a mesma disposição de antigamente, para os atletas, o que importa é o reencontro entre os amigos. A gente se sente orgulhoso por a gente ter a condição de dar oportunidade a esses antigos e atuais craques que vêm a brilhantar esse estádio, essa cidade e dar alegria ao nosso povo e entusiasmar os nossos jovens, as nossas crianças. É sinal que o esporte não tem hora para se acontecer. Até o final da vida você pode ser esportista. Esperamos aqui hoje que a nossa equipe faça um bom futebol aqui. Não é um futebol de correria, é um futebol de torre de bola, porque hoje os jogadores já estão quase todos acima de 50 anos, não aguenta correr muito. Mas a gente vai fazer o possível para poder jogar igual com o outro time. É uma satisfação estar aqui, todo mundo com saúde, participando aqui desse evento. Para nós é um grande prazer. Em primeiro lugar, comemorando também os 78 anos de fundação do Ofenense, que esse ano completa 78 anos, e também essa possibilidade de homenagear os atletas que passaram pelo Ofenense, pelo time profissional do Ofenense. E a gente que sempre brincou aqui, sempre está aqui no Ofenense também, para a gente é um grande prazer e uma grande alegria estar aqui nesse dia festivo. Antes da partida, foi realizada uma homenagem aos ex-jogadores falecidos do Ofenense Futebol Clube. E foi citado também o nome do Luiz Carlos, o Bahia, que deixou um legado de amizade e conquistas na história do futebol local. O Bahia é sinônimo de alegria, sinônimo de entusiasmo, de companheirismo. A gente fica muito sentindo por isso, mas esperando que o Papai do Céu acolhe eles com os braços abertos sempre. O futebol de veteranos, também conhecido como futebol master, é praticado por jogadores que já passaram da idade, mas que continuam apaixonados por esse esporte. E o que não faltam para esses ex-jogadores são boas histórias e lembranças de um tempo que marcou. Nós tivemos bons eventos, boas vitórias, do qual é uma que chamou muita atenção, foi a vitória do Atlético Mineiro, no auge do Atlético Mineiro, que ganhamos de 1 a 0 aqui no Gigante da Avenida. Tem muitos jogadores aqui, que eu comecei a jogar futebol e eles já estavam jogando também. Então, para mim foi uma época muito marcante, em 1979, 1980, assim que eu comecei a jogar futebol. Foi ali que eu expandi para o futebol e depois eu fui para o Campeonato Paulista, disputei o Campeonato Mineiro há muito tempo. O que me marcou nesse tempo do Ferenice são duas coisas. O primeiro foi o campeão, nós fomos campeões do torneio em sentido de 1979, e depois foi a vitória contra o Atlético Mineiro, que o Atlético estava com cinco jogadores da seleção, inclusive o Tony Cerezo, o Éder, o Reinaldo, o João Leite e outros. O Alfenense venceu por 3 a 2, mas o que menos importa é o resultado. Música 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 Música